Fica 1750 mano mano, como tá pegado aí, tá ligado, já tá trampando, eu faço 1500 pra cê, tá ligado? Pô, mano, cê é bom. Manda no 1277 aí. 1277? É, 1500. Aí, meu mano. Fechou, vou ali pegar os pneus aqui mano, tô sem aqui, rapidão. Fechou, meu mano, vai lá. Vou roubar a casa de alguma coisinha, vou roubar a casa de alguma coisa, vai te dar dinheiro ou não, né? Vou roubar a casa de alguma coisa, vai te dar dinheiro ou não, né? Vai vender depois. É uma merda, né? É. Quem tá cojeira aí? Cê tá cojeira, Sam?